Música Programa Justiça Itinerante chega ao Vale do Juruá. O Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul abrigou a equipe da Justiça Federal responsável pelos atendimentos. Muitas audiências também foram marcadas para o próximo mês, como nos mostra a reportagem de Chico Melo. O Teatro dos Nauas ficou praticamente lotado de pessoas à procura dos serviços oferecidos pelo programa Justiça Itinerante. Logo na entrada foi montada uma central de atendimento ao cidadão. E toda essa estrutura é para atender centenas de pessoas que procuram benefícios da Justiça Federal. Pessoas vêm de todos os municípios do Vale do Juruá requerer esse atendimento da 4ª Vara Federal do Acre. Como foi o caso de Ozanir Oliveira, morador da comunidade Santa Luzia, distante de Cruzeiro do Sul, mais de 50 quilômetros. Ele veio em busca de um benefício para o filho, o pequeno Clemerson, de 6 anos, que nasceu com problemas de visão. Veja aí, olha para ele e ajude a gente, porque nós não temos outra maneira. Aqui é muito bom o juiz ter vindo porque eles ajudam os pobres. E nós precisamos, porque ele nasceu, ele é deficiente, acho que tem direito de um aposento, porque ele é de nascença. E aí todo mundo diz que eu aposento, o médico diz também que eu aposentava, só que tinha que fazer um tratamento fora daqui do município. Dezenas de pessoas tiveram benefícios do INSS concedidos pela Justiça, graças à agilidade das perícias médicas, que também foram realizadas no local. Os médicos têm atendido por volta de 200 pessoas por dia. Um número bastante considerável, né? São quatro médicos, um número grande de pessoas e, assim, não são todas as pessoas que fazem a perícia. Então, o número de pessoas que foram atendidas aqui foi muito grande. Muitas audiências também foram marcadas para o próximo mês de agosto, quando acontecerá um outro atendimento da Justiça Federal em Cruzeiro do Sul. Nos três últimos dias, segundo o Juiz Federal, Valdemar Cláudio de Oliveira, mais de duas mil pessoas procuraram os serviços oferecidos pela Justiça Federal em Cruzeiro do Sul. Foram mais de 2.500 atendimentos. Quais são os principais pedidos que as pessoas apresentam à Justiça Federal? Soldado da borracha, salário de maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por idade, pensão. São benefícios, em sua maior parte, de um salário mínimo e que muitos deles constituem ou irão constituir a única renda da família.